Salve camaradas, tudo bem? Eu sou a Garby e estamos aqui de novo na nossa série de jogo The Last of Us parte 2. E vamos lá, continuar a história aí. Então, a gente viu aí que o Joel tá numa enrascada, né? Como é que eu faço pra descer lá agora? Será que tem que ir por cima, por baixo? Bom, vamos tentar por aqui. Tô com medo de cair aqui e me machucar. Não sei se pode cair, se não pode. Acho que não pode não, por mais que seja neve. Vamos tentar por cima, então. Será que tem algum outro caminho por aqui? Ah, por aqui mesmo. Ué... Como é que eu vou fazer pra descer? Bom, vou arriscar, pessoal. Qualquer coisa reinicia o jogo. É... Não era por ali. Definitivamente. Vai que... Que fosse, né? Bom, vamos lá. Já que não é por ali, a gente tem que ver por onde que é, então. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, dá pra pular aqui? Não. Bom, um muro pequenininho aqui e a zumbizada agarrada na grade lá. Aqui, ó. Cheio de fresta pra passar. Tá bem ali. Joel? Dorme! Bom, alguma coisa não está certa. E a gente já sabe o que que é, né? Tem uma arma, tem uma munição... Ó, mais munição aqui, ó. E não adianta ir rápido, não, pessoal. Gritos distantes. Mas eu não ouvi o grito, não. Apesar de ter escrito... Ali. Nossa, pessoal. É, alguma coisa está acontecendo. Tem alguém resmungando com dor. Eu já até imagino o que que seja, né? Ué... Eu achei que tivesse aqui. Gritos de dor ainda. É, eu vim lá de cima agora. Ah, tá vindo aqui de baixo, pessoal. Alguma coisa está acontecendo. Eu tenho escopeta. Ou essa arma aqui. Bom, vou colocar o revólver mesmo. E vamos ver o que que vai dar. Ai, caramba! É claro que não ia dar certo. Faltar todo mundo. Tua, futa! Ai, caçá! Ai eu cã! Eu sei, caçá! Jó! Deco, caçá! Nossa! Tira! Vocês estão escondidos! O que que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Já me dróia escondida! Porque você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamo vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. Caramba, pessoal, já era pro Joel Certeza E ela vai ver Ah, pessoal Isso não é legal Nossa Nossa, já era pro Joel Tô tentando ouvir, não tô conseguindo Bom, a missão deles era o Joel E o irmão do Joel, pessoal? Eu vi que ele tava ali também Caído no chão Será que também eliminaram ele? Bom, a Gina achou a Ellie Ah, pessoal Já era o Joel É, no 1 A cena marcante é o Joel perdendo a filha Nesse aqui, a Ellie perdendo o Joel De forma covarde ainda Caramba, tá bem abatido, ó Ficou bem abatida Emagreceu Quanto tempo passou aí? Ó, irmão do Joel Sobreviveu, pelo menos Será que eu posso entrar? Pode Caramba, pessoal Mas por que que foi só o Joel? Por que não o irmão dele? A Ellie? Por que não todo mundo? Por que é exclusivo assim o Joel? A Maria ia te trazer algo pra comer Ela não vai parar a gente Pra levar o pessoal Que a gente precisa Pra fazer do jeito certo Vamos deixar Jackson vulnerável Ah, eles tão combinando Então eles vão se safar dessa? De ir atrás do pessoal lá Isso ninguém quer É, mas é isso que tá acontecendo E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido Se fosse você ou eu O Joel já estaria no meio do caminho pra Seattle Não estaria Porra, eu tenho certeza que ele A gente nem tem certeza Se são mesmo de Seattle Goste então Na luta pelo futuro Foi o que você disse Que tava na jaqueta deles E se eles roubaram a jaqueta? Mas que E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? É, eu esperava mais do Tommy É, com certeza o grupo é grande Mas é, a pista vai esfriar, né? Mas que situação, hein? Bom, aí ele vai ter que ir sozinho atrás da Daquela turma lá Pelo visto Por que que eu digo que é um grupo grande? Eles não iam mandar um grupo pequeno atrás do Joel Se não fosse um grupo grande Ainda mais perdendo membros aí No meio do caminho Pelo zumbi Agora uma das coisas que mais incomoda É que o Joel salvou A mulher lá E aí ela vai e faz isso com ele Joel Miller Miller é um nome italiano, né? Ou não Eu quero passar na casa dele antes da gente ir Só preciso pegar uma coisa lá Ela poderia ir com a gente, né? Não consegui chegar nos cavalos Parece que o Tommy perguntou Agora a Maria trancou os estábulos Porra, Tommy A gente pensa em alguma coisa no caminho Um carro, um cavalo, alguma coisa Tá bom Ah, não tem como ir a pé E ela vai junto Ela tá bem abatida a Ellie, pessoal Olha só a cara Como é que tá É, tem que pegar pelo menos um cavalo Pra ir pra Seattle Carro, eu duvido que vai ter carro Aqui é a casa do Joel Todo mundo colocou rosas Flores Acho que ela vai pegar o violão Se bem que o violão Se bem que o violão Ele deu pra ela, né? Bom, vamos ver Não, o guarda-chuva não é importante Esse é um desenho que ela fez pra ele Eu não lembro Não lembro desse dia aí, não Bom, no banheiro não tem nada Aqui na cozinha eu acho que também não tem Ah, tem café Ou xícara, né? Eu não lembro dessa xícara também Mas deve ter algum significado, ó Ela anotando na agenda aí, ó Novo registro Vamos ver qual que é o novo registro É uma coruja Agora o que que significa essa coruja Eu não sei Bom, tudo bem Não dá pra pegar nada aqui Vamos subir aqui a escada Ver se tem alguma coisa lá em cima Um aspirador de pó Ah, o violão, pessoal Ele tava construindo o violão, isso mesmo? Tava fazendo o violão? Ali, ó Todas as promessas ao pôr do sol Falei sério Como no resto Ah, aquela promessa do violão, talvez Bom, mas o que que ela veio aqui Veio procurar, hein? Eu não sei o que que ela veio procurar Talvez aqui no quarto dele A jaqueta dele, ó Não, achei que ela fosse pegar a jaqueta Pô, H bacana ali A foto da filha Só não lembro o nome da filha Sara Não, não lembro agora Foto do cavalo Vamos lá, vai escolher as coisas Ó, tem uma caixa aqui Gibi Ah, foi isso que ela veio pegar O relógio que a filha deu pra ele Será que ela vai usar agora? Um revólver, ó Um revólver, ó Modelo 924 Que tá escrito ali, ó Bom, foi o revólver que ela foi pegar, então O revólver E o... E o relógio Ah, o cara veio ajudar aqui também Eita Não, cara, é a Maria Maria Eu vou pra Seattle Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá Esse pessoal tem que pagar pelo que fez Elle vai tentar vir atrás, mas não deixe Confisque as armas Prenda os cavalos E ela se precisar Ganhe tempo até eu cuidar disso Caramba Tome é mais corajoso do que eu imaginei Ele devia ter me levado junto Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos Ah, quem me dera Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse Eu não fico aqui nem fudendo Eu preferia que você ficasse Mas eu te conheço Você vai com ela? Vou Então vão sair escondidas Hum? Vamos A pé? Isso Eu falei no estábulo pra liberarem o seu cavalo Pega munição também Caramba, a Maria ajudou Obrigada, Maria Eu só peço Um favor Traz aquele asma do meu marido de volta inteiro, tá? Tá bom Vão logo Já vai escurecer Caramba, gostei do Tommy Agora sim Agora o Tommy caiu na minha direita aqui O cara foi sozinho Seato Pô, já chegou em Seato? Não sabia que era tão perto assim não Tinha um caçador em cima dele Afogando ele O Joe não conseguia pegar a arma Putz Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar Eu só Corri lá, catei a arma e Dei um tiro na cara do infeliz É, isso aí aconteceu no 1 Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você disse, um infectado? Não Uma pessoa consciente Sem cogumelo Dez Putz O que aconteceu? O cara foi pra cima da mamãe Mas só que Porra Essa você ganhou É, eu sou fodona mesmo E aí, estamos perdidas? Ah, não Aham Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá Com que você e o Joe Encontraram? Eles já vieram Atrás de vocês Vai ver Eles têm uma conexão Com a WLF Não Acho que não era o mesmo grupo E aqueles contrabandistas Do mercado negro de Boston? Gina O Joe Atravessou muita gente Ficar adivinhando Não faz sentido Tá Eu acho que foram os vagalumes Precisamos de mais informação Pra ter ideia Por mais que eu estivesse com a jaqueta Lá do W Não sei o que De Washington Eu acho que foram os vagalumes É um coitado do cavalo Carregando as duas Mais arma pesada Eu acho que estou perdido Mas vamos pelo caminho aqui Que está liberado Engraçado Não vai descer Para vasculhar o carro Não? E agora Tem que ir para onde? Ah Deve ser por aqui Vamos nessa Admito que errei Parece que sabe mesmo Para onde está indo Eu não sei se tem que ir Para a direita Ou para a esquerda Normalmente eu gosto De ir para a direita Mas vamos ver a placa Ali tem uma placa Vamos lá Seattle Para cá Então já estava indo Para o lado errado Bom Deve ter alguma ação Por aqui Imagino eu Teve aquela gameplay Que teve uma horda gigante Posso descer aqui Para vasculhar Posso Álcool Carregar Ih Só tem 8 tiros Só Starfire Kid Ah Parece aquele Super Gêmeos Ó É Herói Bom Esses colecionáveis Aí São melhores Do que Aqui ali De vagalume Lá do 1 Pelo menos Tem uma informação A mais Mapa É O mapa De Seattle Bom Isso deve ser útil Tudo bem Que eu não costumo Usar Mas Vai que Que seja útil Alguma coisa Aqui pra sair Achei o mapa turístico Velho Oh Já é alguma coisa Com certeza Será que o cavalo Desce aqui E aí Ele aprendeu a nadar Ou não Que o Joe Tinha prometido Ensinar ela a nadar É Não tem armadilha Não tem zumbi Tem alguma coisa Tem alguma coisa estranha Aqui Algo de errado Não está certo Eu estava olhando pra cima Agora Antes de você falar WLF Intrusos serão mortos Imediatamente Que simpático Pelo menos sabemos Que estamos no lugar certo Cadê todo mundo Se deixaram esse aviso Deve ter uma entrada É Eu imagino que tem uma entrada Assim Ela registrou alguma coisa Aqui no diário Ali Tem uma porta ali Mas tem alguma coisa Aqui Então antes de ir pra porta Vamos ver aqui Vai que a gente acha Alguma coisa boa Eu não acredito Que tenha nada bom não O pessoal já deve ter Vasculhado tudo Ó Tem um colecionável Aqui Ah Uma dica ali Chegando no portão Procura um soldado Chamado Kiera Diz que fui eu Que te mandei Um negócio lá pra ele Ele vai deixar entrar Boa sorte Bom Então a gente tem que achar Um soldado Chamado Kiera Só não Só não vamos dar nada Pra ele né Pelo menos imagino eu Talvez a gente dê bala Pra ele Ah Quer alguma coisa? Então toma bala Toma Descontar o que se fez Com o Joel Ó Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Ali ó Não Bom Vamos entrar por aqui Então É o único lugar Que eu vejo pra entrar Vamos ver se pra cá Tem alguma coisa Pra que uma cela de detenção Pra DT DT o que? Quem está contaminado? Ou os infratores da lei? A gente vai descobrir né Pelo menos eu acho Engraçado Achei que estava pra entrar Por aqui Mas não dá não Será que pra cá Tem alguma Dica? Aqui por baixo Não Bom Pra cá eu já vim Não tem nada Mas aqui pra trás Eu não vim Olha aí ó Que beleza Por aqui Por cima É isso aí Vamos tentar Vim por aqui Por cima Eu tenho medo De pular nessas coisas Aqui E errar Ó Tem uma escada Ali ó Acho que você Consegue subir Nossa Essa Dina é forte Caramba pessoal Vou ter que pular Ali mesmo Eu mal sei Usar o pulo Aqui no jogo Vou ter que fazer Parkour É Vou ter que fazer Parkour Ver se eu consigo Como é que eu vou Pular aqui agora Nossa Eu tô ferrado Pessoal Vou ter que pular lá Não Bom Vamos lá Eita Consegui Caramba E boca suja Eu tô bem Eu só quase morri Bom Você está quase morrendo Ó Você pulou pra cá E aí Vai fazer o que aqui Não tem nada Pra fazer aqui Nossa Me dei mal O que que eu vim fazer Ah Dá pra pular aqui Ó Bom Direita Não tem nada Vamos pra esquerda Ó Uma escada Dá pra ir pra cima Ou pra baixo Bom Vamos pra cima primeiro Só pra basculhar Ver se tem alguma coisa interessante Ó É tipo uma torre de vigia Ó Que beleza Ó Ó Mais uma figurinha Chess Master Ó Ó o professor Xavier Aí ó Ih Mas é vilão Esse aí hein Não sei se é o professor Xavier Não Nenhum sobrevente Tá fedra Bom Vou ter que descer Ah legal Ela consegue descer rápido Que nem no outro jogo aí Que Que eu jogo Olha Descendo rápido Ó Ué Ah Ela caiu E ficou Deitada Bom Tem que arrumar um jeito Pra amiga dela Entrar Tem um gerador Aqui Eu só tô achando Que tá muito vazio Isso aqui Ah Tem que ligar o gerador Como que liga a energia Aqui Você consegue usar a faca Não Bom Eu consigo estourar Isso aqui E eu consigo abrir Por esse lado aqui A porta Agora sim Ó Parece um código Isso aí ó Caramba Pessoal Parece ser um grupo Muito organizado Isso aí Tem até mais de uma base Bom Tem que arrumar a energia Aqui o gerador Isso De primeira Agora Agora é só Abrir Portão Lá Pra amiga Entrar Eita Aí ó Deu certo Que beleza Bom Eu tenho que Saber como é que faz Pra abrir esse portão Né Ó Tem um Tijolo aqui Não vou abrir Na tijolada Não Mas deve ter Algum Ali ó Aqui eu ainda não vi Deve ter Algum interruptor Aqui ó Para abrir o portão Grande Ali Já achei já No Computador ali Mas antes de abrir A gente tem que Sempre fazer um loot Né Aqui ó Vai que muda Para alguma cutscene Pronto Pronto Aí como é que eu faço Para abrir a porta Principal Bom Com certeza É um puzzle Então já Vamos descobrir Antes de ir pra lá Vamos subir Né Ver se tem uma coisa Lá em cima Ó Que beleza Ó Um monte de coisa Boa aqui Ó É sempre importante Fazer loot Eu ia ficar Eu ia ficar mais feliz Se tivesse munição Mas Tá E onde é que tem Um gerador aqui Para Será que eu vou ter Que pegar Aquele gerador lá E aí A porta vai fechar É Imagina que não fosse Dar Tá pessoal Mas Joga por cima Isso Agora Agora aqui Você carrega Nossa No limite No limite Mas foi Tá Qual é a senha Eu não sei Vamos tentar ver Se a gente tem aqui O diário Ó Códigos do portão De controle Aqui ó Main gate 0512 Deve ser esse 0512 É Até que não tá Tão difícil Assim não Vamos lá 0 5 1 2 Ai garoto Conseguimos Nossa Achei até que tinha Cortado o cavalo ao meio Bom pessoal Então Vamos ficando por aqui Então Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Não se esqueçam de Deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E fui E se pão Encontrar alguém Da WLF Deixar o seu like Deixar o seu like Não se esqueçam de Não se esqueça do